E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês amam e as pessoas com quem vocês partilham a vida estejam bem também. Tem muito tempo que eu queria estar fazendo um vídeo aqui no canal Bem Vivendo. Vocês sabem o quanto eu dou valor para esse instrumento aqui como espaço de divulgação das nossas lutas e resistência cotidiana, mas também da nossa sementinha que a gente vai plantando para construir uma nova sociedade do Bem Vivendo lugar dessa, né? Eu tentava ao longo do ano inteiro parar para fazer os vídeos aqui, só que esse foi um ano extremamente puxado, não só para mim, para todo mundo na verdade, né? A soma de todas as crises, quando ela aperta, ela aperta para todo mundo. Eu tentei ao máximo parar para vir aqui, para fazer vídeos, para divulgar, porque eu sei que eles são importantes, eu sei que isso daqui potencializa as nossas lutas e eu sei também que o apoio de vocês nunca falhou no momento chave. E esse ano eu precisei muito, fui preso duas vezes, eu estou sendo criminalizado, pelo menos quatro processos contra mim e esses processos que ainda podem me levar à prisão. Enfim, são situações muito complexas numa vida militante no país que mais mata socioambientalistas no mundo. E no fim das contas, eu sou uma entre várias pessoas que são criminalizadas em momentos de crise aguda e que lutam contra a destruição, genocídio e ecocídio, né? E aí isso é uma forma de prestar contas a vocês, assim, não é por considerar essa ferramenta pouco importante, ao contrário. Considero tão importante que toda vez que eu pensar em fazer o vídeo, eu falava, pô, não vou conseguir fazer o vídeo com a qualidade que eu gostaria. Ah, estou muito corrido, estou tentando tal batalha, tal luta aqui e não conseguia parar de jeito nenhum. E isso foi me incomodando, cara, com o tempo foi parecendo um bloqueio, assim, caraca, não consigo parar para fazer os vídeos, não consigo parar para fazer os vídeos. Mas tem um trator passando aqui em cima daquela comunidade, ou tem tal coisa acontecendo. E o ano foi passando, os meses foram passando e simplesmente o vídeo não veio. E agora, nesse final de ano, várias pessoas que me amam do círculo próximo, que estão me incentivando muito, falando, Volta, volta com o canal, volta com a importância daqueles vídeos ali, porque aquilo ali potencializa tudo o que a gente faz. E no fim das contas, essas pessoas incentivaram a abrir uma caixinha de perguntas para a gente fazer um vídeo onde as pessoas iam contribuir, né? Cada pessoa com suas dúvidas, dúvidas gerais, dúvidas específicas, dúvidas sobre processos coletivos, dúvidas sobre questões individuais relativas a mim, enfim. As pessoas contribuíram e no fim vai sair, vai sair esse vídeo antes do final do ano. Eu fico muito feliz, pessoal, porque no fim isso daqui é uma ferramenta de comunicação militante a serviço das nossas lutas. E eu fico feliz também porque agora essa retomada está acontecendo justamente no processo mais amplo, coletivo, com essas perguntas. Um vídeo que vocês escolheram sobre o que eu ia falar e eu agradeço demais essa contribuição de vocês. E também queria agradecer a outras pessoas também que seguiram contribuindo ao longo do ano inteiro com o Apoia-se do Bem Vivendo. Já não dá mais nem para dizer que o Apoia-se é do canal, né? Saiu só um único vídeo ao longo desse ano e ainda assim vocês seguiram apoiando. Isso é uma demonstração de confiança muito grande, porque no fim vocês sabem que vocês não estavam apoiando um canal necessariamente os vídeos, mas sim um militante revolucionário que dá o seu melhor para transformar o mundo e viver o máximo de felicidade até lá. E que no fim das contas todos os vídeos que eu tento fazer são a partir de experiências concretas, de lutas concretas, são construídas quentes. Não tem nada que eu vou construindo ali como um espectador externo. Então isso é um processo que a gente está lutando e dando o nosso melhor todo dia. Então eu agradeço demais a confiança de vocês que seguiram apoiando. Vocês não sabem o quanto isso foi importante. O Apoia-se é a minha única fonte de renda. Então vocês fizeram realmente a diferença e vocês possibilitaram eu estar em cada uma das lutas que vocês, que passaram o ano acompanhando no Instagram, no Twitter ou de outra forma, viram eu fazer. Eu realmente não teria conseguido fazer nada daquilo se não fosse por vocês. Agradeço demais, pessoal. E aí agora a gente está retomando a dinâmica dos vídeos e esse vídeo aqui traz perguntas que vocês foram fazendo, que eu vou lendo aqui, né, uma por uma e vou respondendo. A primeira é do Luca Greco. Ele está falando que é alegria saber que minha mãe passou o Natal com a gente e tal, que a gente possa aproveitar esses dias, está mandando um abraço. Valeu, valeu demais, Luca. E ele está perguntando sobre como que eu vejo os atos do Fora Bolsonaro que rolaram no DF. E aí para responder o Luca, eu vou responder uma perspectiva geral, não só do Distrito Federal, eu vou falar do Brasil inteiro, né, porque esse ano de 2021 ele vai ficar marcado também por isso. O ano em que nós conseguimos expressar a nossa indignação, a nossa oposição, a nossa raiva digna contra o genocídio e o ecocídio que está acontecendo, também nas ruas. E isso não foi fácil. Quem estava na luta desde o início da pandemia, porque não podia parar, porque no fim das contas estava tentando evitar o genocídio, né, sabe o quanto foi difícil mobilizar as pessoas para ir para a rua, encorajar as pessoas, testar os mecanismos de distanciamento social, testar a capacidade de mobilização, potencial de convocatória, tudo isso foi um desafio imenso desde que começou a pandemia no ano passado e que nesse ano, felizmente, floresceu em grandes atos de massa. E esses atos de massa realmente foram muito importantes. A gente tem que valorizar eles ao máximo, deveríamos ter feito inclusive mais. Só que tiveram dois aspectos que fizeram com que esses atos não alcançassem o objetivo ainda do que a gente busca conquistar. O primeiro aspecto é que uma manifestação, ela é uma demonstração de força social. Só que essa força social, ela não pode se resumir àquele dia específico, àquele momento daquele ato. Ela precisa ser uma construção e uma força social construída territorialmente ou a partir de pautas diversas, com força material concreta no cotidiano da vida das pessoas, antes e depois da manifestação. A ponto que as pessoas vão como expressão dessa força social coletiva e organizada, vão para a manifestação ali, demonstram força social ali, buscam promover rupturas ali dentro da conjuntura. E no fim das contas, depois disso, vocês já sabem muito bem onde continua a luta no cotidiano, para além daquela demonstração de força específica. Então, isso falta muito ainda na esquerda brasileira. A gente vive uma crise de práxis, onde poucas organizações estão apostando e dedicando energia verdadeira no trabalho de formiguinha, no trabalho de enraizamento territorial. Eu e todas as outras formiguinhas do Movimento Bem Viver dedicamos nossa vida a isso. A gente sabe o quanto é desafiador, o quanto é complexo. Tem muitas outras organizações fazendo trabalhos muito bonitos também. E o quanto esse processo também é de médio prazo. Nada acontece de uma hora para outra. A gente vai semeando, semeando, semeando e buscando avançar na territorialização, na construção do poder popular de baixo para cima, que é como deve ser na construção da Revolução do século XXI. E aí nós não conseguimos, enquanto esquerda mesmo como um todo, fazer com que a força social demonstrada naqueles atos de massa reverberassem nas construções cotidianas, na cidade, no campo e nas florestas, com a mesma força. Porque se a gente tivesse aquela força, aquela capacidade de mobilização todos os dias, em vários processos de construção diversa, tanto de construção quanto de resistência, a gente estaria numa outra realidade agora e a gente teria, sim, promovido grandes transformações. E a outra questão também, que também é um problema sobre esse processo, é de que quando a gente não consegue uma vitória material, e essa vitória material, se você não está no cotidiano, ela só vai vir numa mudança imediatamente após aquele ato, por exemplo, as pessoas vão gradativamente se desmobilizando. E olha o que aconteceu. As pessoas iam para os atos e aí, por não estar envolvida num cotidiano, numa militância organizada, coletiva, elas buscavam assim, poxa, esse ato foi muito grande. A gente fez atos em mais de 100 cidades e realmente juntavam muita, muita, muita gente. E ao mesmo tempo, as pessoas quando saíam do ato falavam, nossa, hoje a gente teve muita força, hoje a gente fez bonito, então vamos ver o que aconteceu na institucionalidade. Será que agora o presidente da Câmara vai desengavetar os processos de impeachment? Será que agora o procurador-geral da República vai desengavetar as queixas que em todos os crimes do Bolsonaro? Será que agora o TSE é a caça-chapa do Bolsonaro e Mourão? E no fim das contas, nada desses processos institucionais avançava, porque existe um acordo por cima da classe dirigente para quem o governo Bolsonaro atende nesses momentos a necessidade do saque e pilhagem, do desmonte total dos direitos trabalhistas, da espoliação da natureza, porque no fim, no capitalismo, quando está em crise, ele sempre utiliza desses dois mecanismos. O aumento da exploração da força de trabalho e o aumento da exploração da natureza. E o Bolsonaro faz exatamente isso, o governo Bolsonaro, o bolsonarismo à extrema-direita. Então, no fim das contas, as pessoas iam para as ruas, não encontravam saídas institucionais, porque isso é um acordo realmente dentro do bloco conservador, ficavam frustradas e já não viam mais vontade de ir no momento seguinte. Até que, às vezes, aparecia uma coisa nova na conjuntura e fazia encher o ato seguinte, mas depois tornava esvaziar e acontecia outra coisa na conjuntura, enchia o ato seguinte. E assim foi o ano. Além disso, tem um terceiro aspecto, que até ia esquecer de mencionar, que é o formato dos atos, que nós temos que buscar cada vez mais atos que dialoguem com a vontade popular, que dialoguem com a realidade nos territórios, que dialoguem com uma situação concreta, e os problemas concretos que as pessoas estão vivendo, que pareçam menos atos da esquerda tradicional, que gradativamente foi dando preferência, atos que parecem um pouco mais de palanque, atos excessivamente comportados. E nós acreditamos que realmente o processo de resistência precisa ousar mais, precisa ser mais desobediente do que nós fomos ao longo desse ano, nos grandes atos. Embora tenha acontecido muita resistência radical, inspiradora, criativa, nos mais variados lugares da cidade, do campo e das florestas também, que nós não podemos deixar de falar. E nos próximos vídeos eu vou falar de todas elas também. A pergunta 2 é do Gatos de Saturno e do Brasil Gabi, agradecendo aqui sobre o trabalho que a gente vai fazendo, e ambos perguntando sobre a corrida eleitoral, pedindo para falar um pouco da coalizão do PT com o Alckmin, como que eu vejo isso. É muito importante a gente falar sobre isso mesmo, e tem vários vídeos do início da pandemia, onde eu analisava a conjuntura nacional também, e eu quero fazer muitos vídeos ao longo do próximo ano, analisando a conjuntura também nacional e a conjuntura eleitoral também. Como que eu vejo o cenário eleitoral, e onde é que se encaixa esse debate do PT com o Alckmin e tudo? Eu sou uma das pessoas que acreditam que existe um embate hoje na institucionalidade, prioritariamente acontecendo entre dois blocos. O bloco conservador, que é dividido entre a extrema-direita e a direita liberal, sendo que a extrema-direita é representada pelo bolsonarismo, pelas milícias, pelo fundamentalismo religioso, pela burguesia varejista nacional daquele senhor da Havan, por exemplo, são setores fascistas mesmo. Tem a direita liberal, que é uma direita que defende o neoliberalismo e que no fim das contas é representada pelos setores que deram o golpe de 2016 e que, embora tenham diferenças com o formato do Bolsonaro, com a estética do Bolsonaro, mas eles têm acordo no programa econômico, na agenda econômica. Inclusive, eles fazem uma pressão imensa para que o bolsonarismo siga nessa agenda econômica e não consiga implementar as medidas populistas que ele gostaria de estar implementando também. Além disso, a gente tem o bloco progressista. E esse bloco progressista tem uma centro-esquerda, uma esquerda moderada e uma esquerda radical. Se a gente for falar sobre partidos, mas isso não é apenas sobre partidos, são disputas ali de poder na sociedade, disputas políticas colocadas hoje, a gente está falando do bolsonarismo, nesse momento sem partido, mas tem vários partidos de extrema-direita e fascistas. A direita liberal ali, a gente está falando do PSDB, a gente está falando do DEM, a gente está falando do Novo, né? E a gente está falando da centro-esquerda, do PSB, do PDT, embora o PDT tenha a figura do Ciro Gomes, que tentou fazer um giro para pegar os votos da direita liberal, pegar os bolsonaristas arrependidos e, no fim das contas, mudou o discurso, fazendo umas críticas ao petismo de uma forma bem uma crítica à direita mesmo e essa tentativa de migração não deu certo, ele não conseguiu crescer em votos, só se desmoralizou, porque nunca seria aceito na mesa da direita liberal. A gente vê na esquerda moderada também o PT e o PCdoB, o PT, sem dúvida nenhuma, com o maior destaque por conta da figura do Lula. E na esquerda radical, a gente vê o PSOL, o PCB, a Unidade Popular, a gente vê o PSTU, são partidos que defendem uma ruptura com o capitalismo mesmo, né? A gente vê na disputa presidencial os nomes de maior destaque são um nome da extrema-direita, que é o Bolsonaro, um nome que a direita liberal adotou, que é o Sérgio Moro, o juiz ladrão, mas que, no fim das contas, ele sempre foi da extrema-direita, inclusive era o maior aliado do Bolsonaro e promoveu a fraude eleitoral ao tirar a Lula da disputa, prender ele e tirar ele da eleição, e que, no fim das contas, agora tenta fazer esse giro para a direita liberal, para se aproveitar dos meios de comunicação que estão sob controle desse campo, né? A gente vê também o outro candidato aí do campo progressista, que é o Lula, que está disparado na frente com maior chance de vitória nesse momento, né? E aí as pessoas vão me perguntar sobre como que eu vejo. Vocês sabem que eu sou militante da esquerda radical, radical no sentido que vai na raiz, não no sentido que é intransigente, que não sabe dialogar, não é nada disso. A gente quer realmente uma saída para esse sistema. A gente não aceita o capitalismo como a única verdade possível. A gente quer construir um novo sistema, uma nova sociedade no lugar dessa. Então, eu sou das pessoas que nunca vai acreditar num caminho meramente institucional dentro do Estado burguês, dentro dessas eleições, num sistema político totalmente corrompido, capturado pelo poder econômico. Portanto, não acredito que eleições sozinhas mudam a realidade. E eu me coloco entre aquelas pessoas que estão na esquerda radical e que não defendem as candidaturas que querem fazer conciliação de classe. Por isso, eu vejo com péssimos olhos qualquer tentativa do PT, que é um partido de esquerda moderada, que promoveu processos importantíssimos no nosso país durante o ciclo petista e que ainda tem muito a construir na luta cotidiana para transformar o nosso país. Eu vejo com muito maus olhos a possibilidade deles se juntarem com a direita liberal. A começar aqui, o Alckmin é uma figura do golpismo, né? É uma das figuras ali que está envolvido nas piores coisas na implementação do neoliberalismo em São Paulo, assim, cada vez mais, né? Privatizações, roubo de merenda, todo tipo de coisa, assim, as coisas mais terríveis, né? Todo o processo de encarceramento em massa, todo o processo ali de guerra contra o povo, assim, né? Então, é muito contraditório que o PT, liderando as pesquisas eleitorais, ainda queira fazer uma aliança com a direita liberal numa aposta de governabilidade que dá todos os indícios de que vai falhar. Tanto porque não vai conseguir promover mudanças significativas no nosso país, porque se não rever a Emenda Constitucional 95, o teto dos gastos, por exemplo, sequer vai ter orçamento para fazer as coisas. Se não revogar as privatizações, a gente vai estar tendo o nosso patrimônio nacional seguindo, sendo saqueado a partir desse processo que vem desde o golpe de 2016. Então, se não romper com a direita liberal e com o seu programa econômico, não tem transformação possível no país nesse momento. E aí, o governo Lula, se eleito nessas condições, vai fracassar terrivelmente porque não vai trazer as soluções que o povo mais precisa. E aí, eu sou entre aquelas pessoas da esquerda radical que não tem uma candidatura presidencial nesse momento porque quer falar da luta, quer falar da construção de uma sociedade nova. E isso não deve se resumir a falar de uma pessoa especificamente. Eu não acredito em Salvador da Pátria de forma nenhuma. Você sabe até que eu defendo mandatos coletivos, inclusive. E no fim das contas, eu acredito que é no cotidiano que a gente vai construir um programa de esquerda radical para o país. E tem várias outras candidaturas da esquerda radical sendo lançadas. Tem pessoas do PSOL defendendo a candidatura do Glauber Braga, que é um excelente parlamentar. Tem outras pessoas defendendo o Mauro Iaz, também, pelo PCB, que também é um excelente militante. O Leonardo Perix, também é um excelente militante da luta por moradia ali em Minas Gerais. Enfim, tem vários nomes sendo colocados. Eu estou entre as pessoas que nesse momento estão querendo focar na luta, na resistência e num programa de transformação de país. Eu acredito que é por aí. E eu realmente estou torcendo muito para que o PT, a direção majoritária do PT, não tome essa decisão que desmoraliza sua própria militância e que desencanta muita gente com o que seria um processo, uma vitória eleitoral do Lula para derrotar o Bolsonaro e o Moro, que são os outros dois candidatos ali que estão tendo vigor nesse momento, porque a direita liberal não conseguiu emplacar nenhuma outra figura com potência eleitoral. Tentaram muito, apostaram muita gente, tentaram tudo quanto era jeito, só ficaram ali com o Marreco, com o Juiz Ladrão. E o Bolsonaro está ali com o governo indo de mal a pior, mas agora cada vez mais assumindo o controle dos órgãos eleitorais, ainda vai tentar novas medidas populistas e tem o seu exército de extrema direita que pode tentar qualquer coisa, inclusive tentar de novo ver se tem as condições para dar um autogolpe. Então tem muita coisa para vir por aí no processo eleitoral, agora nós não vamos vencer nada sem a luta, nem a eleição, nem o que precisa vir depois de qualquer eleição, que é a luta concreta, cotidiana, e é essa que eu vou priorizar sempre. Olha que massa, a Miriam Brum está agradecendo aqui, falou que bom que está nesse processo de desbloqueio e vamos fazendo os vídeos aí, Miriam, valeu, valeu pela força. E ela falou, olha, cumprindo esse seu papel de político e de educador, eu queria te ouvir falar um pouco sobre o ecossocialismo como alternativa política e econômica e como que a gente pode materializar ele no sentido de micro-revoluções a partir do ecossocialismo nos nossos cotidianos. Valeu demais, Miriam. Falar de ecossocialismo é uma das grandes coisas que me motivou a criar esse canal, né? Quando eu digo que eu sou uma formiguinha ecossocialista que busca uma sociedade do bem viver é porque eu acredito que a sociedade do bem viver que a gente sonha ela só vai ser obtida a partir do momento que a gente consiga mudar radicalmente a situação atual. E a história das revoluções aponta que só é possível promover uma mudança radical a partir de uma revolução. E essa revolução ela precisa ter como horizonte acabar com a exploração, acabar com todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, de todas as demais e acabar com a destruição do planeta. Se faltar qualquer um desses três eixos essa revolução não vai servir. E aí, por isso o horizonte ecossocialista. A gente nunca mais pode aceitar que o ecossistema seja submetido ao sistema econômico. A gente nunca mais pode aceitar uma lógica produtivista de que vale a pena assim detonar tudo ali numa aposta de médio e longo prazo de que aquilo ali, aquele desenvolvimento econômico vai ser benéfico para as pessoas. Quando a gente fala em ecossocialismo a gente está falando realmente mudar radicalmente as formas de produção e reprodução da vida nesse mundo. É a gente pensar o que a gente produz, com qual intuito, em qual quantidade, como que dá o processo todo desde a cadeia de extração, de beneficiamento, de transporte, de consumo, de descarte. Todo esse processo a gente sabe que a gente precisa mapear e a gente precisa transformar porque a forma que está sendo feita hoje não é compatível com os limites planetários que estão colocados e com a necessidade que a gente tem de deter o desastre ambiental planetário e regenerar tudo que já foi destruído. Então, acredito no horizonte ecossocialista como essa sociedade, enfim, caminhando para o Estado não ser mais necessário, mas enquanto o Estado existe, ele consiga atacar os grandes males que assolam a humanidade e todo o restante da natureza e que a gente consiga, enfim, construir as formas de organização popular e o poder popular em si no nosso cotidiano. Acredito nesse horizonte ecossocialista e luto por ele cotidianamente. Eu vou fazer um vídeo só sobre ecossocialismo e eu vou fazer um vídeo só sobre bem viver, mas por enquanto o importante é considerar isso, assim. A busca da construção ecossocialista é uma busca radical de transformação da realidade. Não é uma lógica só de ser ambientalista ou sócioambientalista. É uma lógica realmente de pensar a totalidade da sociedade sobre novos marcos e eu vou querer falar muito mais sobre isso e até porque tem a ver com a próxima pergunta também. A próxima pergunta é do Miguel e ele vem falando assim, olha, a gente luta muito pensando nesse mundo melhor, no fim do capitalismo, no fim da destruição do meio ambiente, mas tem muitas dúvidas de como é que seria, né? Como é que seria a tomada de decisões, como seria as cidades, como seria as escolas, como seria as casas, as comunidades, perguntando se eu tenho uma imagem clara desse mundo da minha cabeça ou se é o que a gente vai construindo ao longo do tempo. Miguel, essa pergunta é muito importante. Nós temos cada vez mais deixar a nossa imaginação florescer sobre o que é essa sociedade do bem viver, essa sociedade do futuro. Quando a gente fala das casas, a gente pode imaginar casas que tratam o próprio esgoto, que tratam a própria água cinza, que captam a água da chuva, que produzem o próprio alimento, casas do futuro mesmo, né? E casas que a gente, inclusive, já constrói várias dessas nos nossos mutirões de bioconstrução que vocês já devem ter visto tantas vezes a gente fazendo. Quando a gente está falando da realidade do campo é fazer sistemas agroflorestais, florestas altamente produtivas, que no fim estão capturando carbono, reaproximando o lençol freático, trazendo cada vez mais biodiversidade. Enfim, é um processo regenerativo, altamente produtivo, voltado para a soberania alimentar. Quando a gente fala das comunidades, a gente sabe que a gente está falando de forma de planejamento democrático da produção, a gente sabe que a gente está falando de conselhos populares, assembleias populares, uma lógica de que o povo manda e o governo obedece mesmo, sabe? A gente tem que falar do que é essa democracia real que a gente acredita, né? E não essa democracia burguesa capturada pelo poder econômico que no fim das contas só mantém as mesmas estruturas de exploração, de opressões e de destruição da natureza, né? Eu quero fazer um vídeo só sobre bem viver, então não vou dedicar todo o tempo a isso aqui, mas sim, a gente tem muito conhecimento coletivo, muita tecnologia social já construída, seja das formas de gestão coletiva das coisas no poder popular, seja da forma de regeneração, produção e reprodução da vida, tudo isso está sendo desenhado no cotidiano. E eu sonho todos os dias com essa nova sociedade que a gente vai construir, eu vejo a gente semeando ela no cotidiano em pequenas ações, pequenos processos que no fim vão apontando para onde a gente está indo. E é um caminho lindo, é um caminho inspirador, é um caminho que vale dedicar a vida para cumprir essa grande missão histórica. E aí cada vez mais as pessoas vão vivendo, construindo, sonhando, vivendo, construindo, sonhando e a gente vai realmente alcançando essa sociedade em pequenas doses e que em breve a gente quer alcançar a totalidade da sociedade. Queremos muito construir essa revolução para cumprir essa missão. Olha a pergunta que a Pri fez. Quais são as principais ações que foram realizadas em 2021 por você? E pediu para fazer uma retrospectiva desse ano, né? Pri, eu vou fazer uma retrospectiva geral ali das lutas coletivas, tá? Foi assim, a gente começou esse ano numa pegada muito intensa ali, acompanhando várias lutas aqui em outros lugares do mundo, mas tentando fazer pequenos atos, mobilizar as pessoas, tentar mobilizar as pessoas para ir para a rua, tentar resistir onde era necessário na cidade, no campo e na floresta e a gente foi dando o nosso melhor para isso, né? A gente foi gradativamente também sendo envolvido numa das causas mais urgentes nesse momento que é a luta contra os despejos. Daí vieram as prisões contra mim e veio uma batalha aqui no Distrito Federal terrível, porque o governador daqui ele é terrível, Ibanez Rocha, né? Então isso foi uma batalha muito, muito, muito intensa e além disso, a partir do meio do ano ali mais ou menos explodiram os atos do Fora Bolsonaro, isso foi da maior importância também e a partir dali a gente começou um ritmo cada vez mais intenso de mutirões também de bioconstrução, de sistemas agroflorestais e aqueles processos foram avançando, avançando, avançando. Logo depois a gente teve a Jornada Raízes do Bem Viver, onde a gente fez também todo um processo de mutirões e mobilizações das pessoas para trazer elas para o encontro de fundação do Movimento Bem Viver e a gente seguiu na jornada, seja de construção, seja de mobilização nas lutas do Fora Bolsonaro, nas lutas contra o despejo, em todas as variadas lutas, na luta internacionalista, até que chegou esse final de ano com as campanhas de solidariedade, as campanhas de combate à fome também, que são processos muito importantes, que são parte da nossa luta também e que no fim das contas agora chegamos nesse final de ano. Depois no vídeo que eu vou falar da perspectiva pessoal eu vou poder falar bastante coisa sobre esse processo, mas a essência foi um ano de muita, 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 muita luta. Nós não paramos de lutar um dia sequer e valeu a pena porque a gente conseguiu deter muitas violações, eu vou falar um pouquinho das vitórias também que a gente teve nesse processo, mas a gente também conseguiu mobilizar mais pessoas para estar construindo com a gente. Hoje a gente construiu com muito mais gente do que a gente construía antes, isso é muito importante também. Próxima pergunta é do Brasil Gabi também que falou olha o que esperar do Movimento Bem Viver para 2022 e como somar a militância do Movimento Bem Viver através da atuação nos estados. E a Sandra também perguntou olha como é que eu faço para lutar, contribuir com o trabalho de residência de vocês, eu moro em BH. É massa porque várias pessoas mandaram sobre vários estados e onde elas vivem e tal e é importante poder falar disso também. Nesse ano nasceu uma aposta que a gente vem semeando há muito tempo que é o Movimento Bem Viver, movimento orientado que se postula para ser um movimento social de massas nas cidades, no campo e nas florestas. E isso deu certo, né? A gente tem cada vez mais construído com muito mais gente. Nós já estamos em diversos lugares, estamos aqui, estamos no sul, estamos na Amazônia, estamos em vários lugares do país e a gente está cada vez mais mobilizando pessoas que querem construir esse horizonte de transformação com a gente. É um movimento social, portanto tem uma dinâmica de intensificação da luta cada dia mais, mas também tem uma dinâmica construtiva linda, justamente na cidade, no campo e nas florestas. Na cidade a gente constrói territórios coletivos, que aqui no Instituto Federal em Samambá e em Santa Catarina na Maloca, a gente constrói comunidades agroecológicas também para a regeneração dos biomas no campo e a gente constrói mutirões do Bem Viver que vocês conhecem bem que a gente já fez tantas edições. Sobre todos esses processos eu vou fazer vídeo também no ano que vem para partilhar mais do que é esse horizonte estratégico que a gente tem no movimento Bem Viver e o que a gente busca com cada um desses programas de resistência que é como a gente chama eles e quem quiser fazer parte pode se somar em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer município, em qualquer lugar do mundo também. Tem pessoas de outros países também que estão somando justamente nessa construção com a gente e eu fico muito feliz que isso está acontecendo. As pessoas tanto podem contribuir com uma dinâmica virtual enquanto não tem uma dinâmica local na sua cidade como a pessoa pode cada vez mais ser uma dessas formiguinhas semeadoras para trazer o movimento para a sua cidade. Eu também fico muito feliz com essa construção, toda a nossa equipe, nossa comissão de expansão, todos os nossos grupos e as nossas construções ali no movimento Bem Viver são orientadas para esse processo, cumprir um papel fundamental para colaborar com a Revolução Brasileira e Mundial. É isso que a gente tem no nosso horizonte, é isso que a gente está se propondo a fazer com o melhor da nossa energia de vida e nós vamos realizar isso. E olha que massa essa pergunta da Laura aqui, ela primeiro agradeceu a contribuição na formação política e ela perguntou como é a participação das crianças e adolescentes nesse período de política de rua. Isso é massa demais, né Laura? Porque no fim, eu sou uma pessoa que não tem nenhum preconceito geracional. Eu acredito que qualquer pessoa não só pode contribuir, mas deve contribuir com a Revolução dentro do seu microcosmos ali, dentro da sua atuação social, cada pessoa com suas tarefas específicas de acordo com o que consegue, com o que dá conta e todo mundo, a partir disso, colhendo o necessário numa construção revolucionária. Eu acredito que crianças cumprem um papel fundamental nessa construção e tem muitas crianças que constroem com a gente, seja os processos construtivos, mas também vão nas manifestações no Bloco do Bem Viver. A gente tem pessoas idosas também que constroem com a gente com todo o gás, com toda a vontade, que são imprescindíveis para as nossas lutas. Portanto, não tem idade para você participar de um processo revolucionário. Essa é uma tarefa da sociedade como um todo. E eu acredito que, tomando os cuidados necessários, fazendo análise de risco necessário, que isso se faz coletivamente, entre os pais, entre toda a comunidade ali em volta, entre o movimento, a Comissão de Segurança do movimento, a gente consegue envolver cada vez mais pessoas de todas as idades em praticamente todas as ações que a gente faz. Uma ou outra ação, uma ação direta, por exemplo, aí a gente evita, mas no geral, a construção é muito bem-vinda para todo mundo. Isso é importante que seja assim. E aí a gente vai para a última pergunta, que é da Adriana Carneiro. Quais são as mobilizações já planejadas para 2022? Qual o cenário político e as minhas expectativas a respeito? A gente sabe que o processo eleitoral muitas vezes cumpre um papel complicado em relação às lutas. Dificulta o trabalho territorial, porque as pessoas desconfiam de que mesmo as pessoas estão lá no cotidiano, mas quando chegam no eleitoral as pessoas desconfiam de quais são as intenções, se as pessoas estão fazendo aquilo pelo motivo mesmo de buscar enraizamento e construção de serviço social autogestionado e forma de colaboração e solidariedade de classe também, ou se as pessoas estão buscando meramente voto, que é o que a relação fisiológica desse sistema político tem com as comunidades, principalmente as comunidades mais precarizadas. Então, o processo eleitoral dificulta um pouco o trabalho territorializado. Ao mesmo tempo, ele também dificulta um pouco a construção de grandes atos de massa, porque existem muitas disputas entre os vários campos políticos que estão construindo ali, as táticas eleitorais são diferentes. Então, no fim das contas, as pessoas têm dificuldade de somar forças, né? Isso também torna os atos mais complicados, uma disputa maior por palanque, por espaço, e isso faz com que menos pessoas se sintam representadas nesses processos. Agora, processos eleitorais e anos eleitorais não são anos eleitorais exclusivamente. Muito antes de ser um ano que tem eleição, é um ano, numa década decisiva para a gente, para deter o desastre ambiental planetário, e é no meio da soma de todas as crises. Então, nós temos que encarar o ano de 2022 como um ano, prioritariamente, um ano de muita luta, um ano que a extrema-direita ainda está gerindo o Estado burguês e onde a gente precisa acabar com o genocídio, acabar com o ecocídio e traçar os rumos, um caminho para uma transformação radical dessa sociedade. Seria um equívoco muito grande de tratar 2022 como o ano que a gente vai apertar o botão lá em outubro e está feita a nossa contribuição, se a gente escolher bem. Isso não é a forma de transformar o mundo, a gente nunca viu na história o mundo ser transformado dessa forma. No século passado, a gente teve experiências revolucionárias que foram de diferentes estratégias, né? A gente viu, por exemplo, uma greve geral serracional fazer a Revolução Russa, a gente viu uma guerra popular prolongada na Revolução Chinesa, a gente viu outras revoluções que também são variações dessa, a gente viu a tentativa da via chilena na década de 70, do século passado, onde a partir da vitória do Salvador Allende, o primeiro presidente declaradamente marxista eleito na América Latina, que conseguiu, com a unidade popular, promover cada vez mais a mobilização popular, tinha também esse intuito de ruptura, era uma terceira via, né? Quando a gente fala terceira via, não é a terceira via da direita liberal ali, que agora está usando o Moro para essa tal, dessa terceira via, não. A gente está falando da terceira via revolucionária, uma forma de que, a partir de ganhos dentro da institucionalidade, se promove consciência de classe, mobilização da classe trabalhadora para promover uma ruptura. Isso não aconteceu nem no Chile, porque em 11 de setembro de 1973, o Augusto Pinochet deu um golpe e interrompeu esse processo. E aí começou aquela terrível onda neoliberal ali no país, que hoje, felizmente, está avançando para reverter isso. Mas, no fim das contas, até hoje, essa via institucional não demonstrou ser capaz de promover uma revolução verdadeira. E a gente não sabe exatamente como vai ser a construção das revoluções do século XXI. Provavelmente, uma mistura entre vários aspectos e as várias formas de fazer uma revolução. Só que, até hoje, apostar somente na institucionalidade nunca funcionou, justamente porque a institucionalidade dentro do Estado burguês é uma institucionalidade burguesa. Os poderes que estão ali estão estabelecidos justamente para seguir reproduzindo na nossa sociedade a exploração da força de trabalho, opressões de gênero, de raça, de sexualidade e nacionalidade e a destruição da natureza de forma sistêmica como caminho de espoliação para o lucro cada vez maior daqueles que estão ali no topo da pirâmide. Então, no fim, a gente sabe que não dá para contar somente com a eleição. Participar, sim, com os devidos cuidados, com o discurso mais radical possível. Mas, além disso, nunca se iludir de que dali que vão sair as grandes transformações. Não sair da rua onde a gente luta todo dia, onde a gente lutou esse ano 2021 todinho e onde a gente vai seguir lutando no ano que vem. Pessoal, essas eram as perguntas mais gerais. O próximo vídeo vai ser sobre perguntas específicas, sobre questões pessoais também, que eu sei que vocês têm curiosidade. Muita coisa, desde as prisões, a criminalização, como é que está, sobre vida pessoal, enfim, todas as outras coisas. E eu vou parar por aqui esse vídeo, mas a gente se encontra já já no próximo vídeo. Valeu todo mundo que mandou as perguntas, valeu todo mundo que acompanha, tudo quanto é lugar, se inscreve, curte, comenta aqui e quem puder dá uma força lá no Apoia-se, isso é necessário para conseguir seguir as nossas lutas. Valeu demais. Tamo junto, um grande abraço e vambora transformar esse mundo.